Mas como é que você percebeu que parecia que o champião tava querendo voltar ou que o próprio Chorão tava meio com vontade de trazer os caras? Foi um negócio que não devia ser muito direto assim, né? Como é que você sacou isso assim? Você que sacou, alguém falou, ele chegou em você e falou, ô, tava pensando, pá... É, porque porra, né? Você imagina, caramba, você já tinha se consolidado. Os discos que você tá, a pegada funk do Charlie Brown com o seu baixo, mano, é uma parada sublime assim, tá ligado? Então assim, não tinha nem por que voltar, se for pensar bem, acabou, a banda já se refez, tá rolando, não tem pra que ficar mexendo nisso. Então é meio estranho imaginar isso aí, entendeu? Ainda que o fã tinha saudade e tal, mas teoricamente não precisava mais. Não é verdade? A banda tava lá rolando, já tava cinco anos sem o cara, então pra que que vai mexer nisso? Então como é que foi que você percebeu isso? Como é que você trabalhou isso em você assim? Pô, cara, eu vou falar pra... Ó, vou trazer um depoimento aqui que eu acho que eu não falei em lugar nenhum, assim, acho que esse é um presente pro Noir aqui. Pô, obrigado por isso. Eu nunca falei isso pra ninguém, assim, sabe? Nunca falei isso pra ninguém. Eu tava um pouco já desgastado, aquela coisa da pressão, beleza. A gente... Andei conversando com o Chorão, assim, na época, falei, cara, pô, tá foda essa pressão e tal. Enfim, beleza. Com a pressão da banda mesmo, com a pressão do show, daquela correria. Correria. É, exatamente. E eu, pô, desabafei um pouco com ele assim e tal, e beleza. Aí, cara, passou um tempo, assim, rolou uma parada que, vou falar a primeira vez aqui, nunca falei isso pra ninguém. É uma parada que, pô, eu morava próximo do Chorão, assim, o Chorão tava aqui no Canal 3 em Santos, né? A gente tem os lances dos canais, assim, que meio que notei a cidade. Canal 3, o Chorão morava na segunda quadra num prédio que a gente era o ponto de encontro pra gente sair, viajar, tocar e tal. Eu morava mais umas quadras pra cá, no Canal 3 também. Aí, certa vez, assim, de noite, cara, eu tô voltando de carro, assim, e aí tava vazio, eu sei lá, acho que era uma segunda-feira, assim, tava meio vazio a rua. Era meio de noite, assim, sei lá, umas 11 horas da noite. Aí, eu tô vindo de carro, assim, velho. Aí, quem que eu vejo sentado na primeira quadra, assim, primeira quadra do Canal 3, assim, conversando, dois caras conversando ali. Tipo, meio no escuro, assim. Chorão e chupinhou. Chorão e chupinhou. Olha! A micha caiu. Eu nunca falei isso pra ninguém, velho. Nunca falei isso pra ninguém. Primeira vez aqui, acho que é um presente pra nós aqui. Legal, legal. Com certeza, cara. E aí, cara, eu lembro hoje, assim, tipo, caralho, velho, eu falei, puta, eles vão me ver, né, velho? Eu já não conhecia meu carro, eu tinha um Focus preto, assim. Aí, eu me abaixei, assim, falei, caralho, velho, ele vai me ver, né, meu? Porque eu tive que parar no semáforo, assim. E eles estavam próximos do semáforo, assim. E eu falei, caralho, ele vai me ver, né, mano? Eu falei, fodeu, velho. Aí, eu vi os caras, assim, na encolha. Eu também quis ficar na encolha, mas eu falei, meu, o senhor era malaco pra caralho, velho. Meu, ele saca aquele olho de águia dele, velho. Aí, eu falei, mano, falei, caralho, fodeu, ele me viu, velho. E eu, tipo, ficou naquela. Eu não queria que eles tivessem me visto, eu também não queria. E acho que eles também não queriam que eu tivesse me visto. Você queria respeitar o momento. É. Aí, a ficha caiu no dia seguinte, velho. Liga o produtor dele, o Vitão. Heitor, o senhor não tá te chamando pra conversar lá na casa dele. É isso, hein? Eu falei, ah, mano. Entendi tudo. Caiu a missa. Ele viu que eu vim e falei, não adianta mais, velho. Vou ter que falar com o moleque. Moiou. Moiou. E foi engraçado, porque no dia seguinte, à tarde, assim, o Vitão me ligou. Vitão Brancão, que tava sempre com ele nos últimos tempos. Sim, sim, sim. Vitão, conheço. Vitão, que é o produtor dele. Era meio que acordava ele, levava ele pra tudo. Aí, porra, cara. Falei, tá bom. Aí fiquei duas horas conversando lá. Foi quando ele falou desse papo de jogo pra todo mundo. Mas ele não falou que ele tava no dia anterior com o Jampi, tá ligado? Mas ele falou, ah, Heitor. Aí contou, ficamos duas horas. Eu, o padrinho e a madrinha. Porque a Graziella tem como madrinha do rock e o senhorão como padrinho do rock. As duas horas. Não, cara, porque, pô, vai ser legal. A gente precisa juntar todo mundo. Vai dar um boom na parada. Vai ser foda. Vem com a gente e tal. Eu falei, meu, cara, eu sou muito grato pra caramba. Pô, eu tenho aqui, meu, várias realizações. Realizei todos os meus sonhos praticamente. Eu tenho um pouco de dinheiro guardado já. Tipo, meu, é... Mas eu não vou ficar, meu. Pô, ele, pô, é possível. Ele não concebia que eu não ia continuar. Sabe? É, porque eu imagino, assim, né? Foi conformado. É, porque eu imagino que pra ele, né? Você pode dizer isso melhor do que eu, obviamente. Mas que pra ele, que passou por aquilo que passou ali no final de 2004. Chegar você, né? E fazer o papel que você fez. Então, você ajudou o cara a reconstruir a banda e tal, não sei o que lá. Então, ele entendia isso muito bem, né, meu? Então, acho que pra ele era... Essa coisa dele insistir e tal, era isso. Ele tinha uma dívida de gratidão com você que qualquer um teria. Eu, no lugar dele, eu teria arrastado você pro pau. Falei, não, você não vai sair nem a pau. Amarro você aqui no... Eu também. No... No Amp Galen Kruger. Ele tentou, né? Que você vai ficar aqui e vai tocar. Ele tentou pra caramba. Ele falou... Porque a gente cumpria contratos, né? Naquela época. Então, quando eu entrei, eram contratos. Então, eu cumpri um contrato de três anos. Renovamos por mais três. No sexto ano e meio ali, venceu e foi quando ele me chamou. Ele falou, Heitor, mano, te dou um contrato que se eu pijar na bola, mano. Eu te dou tantos mil aqui, mano, de multa, de contratual e papapá. Falei, não, não. Eu não quero. Eu vou seguir meu caminho, sério. Eu vou te acompanhar até quando você quiser trazer o campeão. E o que demonstra uma maturidade do caramba também, né, mano? Sua. É. A ponta de uma maturidade de entender e falar, mano, aqui. Ele não tem que disputar com ninguém. Porque brigar com o Chorão não era o melhor caminho nunca. Brigar com o Chorão não era o melhor caminho nunca, cara. Esse é o papo. É. Então, assim, a sabedoria era não brigar com o Chorão. E aí, eu vou te acompanhar.